Atenção à nova função Resetar Questão no Sistema SISECO. Todas as questões possuem na sua tela, no canto superior à direita, a opção Resetar Questão. Caso o usuário queira excluir os documentos das questões de múltipla escolha, o usuário deve clicar em Resetar Questão, em seguida, desmarcar a alternativa, caso tenham clicado na alternativa errada e, em seguida, clicar em Próxima. Como também serve para a questão de escolha única, o usuário clica em Resetar Questão e, automaticamente, a alternativa é excluída e os documentos excluídos.